Olá, internautas queridos da Top News. Infelizmente, minha gente amiga Rebeca Jones faleceu, partiu, minha gente amiga. Atriz mexicana, mas Dai eu não conheço, conhece sim, é só você lembrar, presta atenção. A atriz mexicana Rebeca Jones faleceu aos 65 anos, novinha cara, 65 anos, é uma criança. Ela faleceu nesta quarta-feira, dia 22, Dia Mundial da Água. A agência responsável por sua assessoria de imprensa confirmou a morte nas redes sociais. Bem, minha gente amiga, a trajetória dela, espero um pouquinho que você vai lembrar de quem se trata. Só um minutinho. Tentando traduzir aqui, ela esteve acompanhada a todo tempo por seus entes queridos, se foi em paz e com um profundo agradecimento ao seu público, para quem trabalhou toda a sua vida. Ela foi diagnosticada com câncer de ovário em 2017. A causa de sua morte não foi divulgada. Pelo amor de Deus, precisa falar a causa da morte depois dessa aí, minha gente amiga. Ela participou mais recentemente da série da Netflix, A Casa das Flores, e quem matou Sara, quando ela era mais jovem, se destacou por sua atuação em várias novelas mexicanas. Várias novelas mesmo, para vou ver a mãe, Império de Cristal, que eu conheço algumas assim, né? Cuna de Lobos. Sua mãe era mexicana e seu pai americano, embora tenha nascido no México, passou parte da adolescência nos Estados Unidos. Rebeca Jones se destacou aí, né? Por casar com Alejandro Camacho, enquanto eles trabalhavam juntos na novela. Cuna de Lobos, em 1986, ficaram juntos até 2011. Ambos tiveram um filho, Maximiliano Camacho, que atualmente tem 33 anos, minha gente amiga. Enfim, eu assisti a série Que Matou Sara, e realmente eu lembro dela. Caramba, morreu cedo, viu minha gente amiga? Essa doença é uma doença miserável, viu? Que doençazinha, viu? Um homem sucio e violento abusou de mim. Não estou acostumbrada a que me ofendam. E se não há quem me defenda, eu não posso ser sola. Por favor, tenha tanta dignidade. É seu cumpleaños, não sei como, não te dá pena juntar-te com ele. É meu melhor amigo, mamá, e te está escutando. Pois necessitas melhores, melhores amigos.